Oi gente, tudo bem com você? Hoje vamos fazer uma deliciosa receita de dadinho de tapioca. Isso mesmo, eu sou a Cida, este é o nosso canal Amor e Cozinhar. Para esta receita nós vamos precisar de leite, queijo coalho, tapioca granulada, sal, pimenta do reino branco. E vem comigo! Ah, não esqueça de dar a joinha, ok? Bom, comecei esta receita já colocando o leite para ferver. E enquanto isso, fui ralar o meu queijo coalho, aquele queijo que a gente usa no churrasco, sabe? Tirei o palito e ralei. Tem que ficar assim, tá gente? Já estava esquecendo de mostrar para vocês, estava ralando sem mostrar, acredita? Aí voltei para mostrar. Ralei nesse lado mais fininho, tá bom? E logo em seguida, coloquei a tapioca granulada, pode ver que é esta daqui, gente. É umas bolinhas, bem miudinho, parecendo o sagu, mas é tapioca granulada, tá bom? Não é aquela que a gente usa para fazer o café da manhã, não. Aquele beiju. É esta aqui. Bom, coloquei aqui o queijo que eu ralei, entendeu? Deu mais ou menos três palitos daquele, tá? Olha como ele ficou raladinho. Aí é só misturar aqui. É importante que aqui seja feito bem misturadinho, tá? Bem misturadinho. Aproveite, me conte de onde você está me assistindo. Quero saber até onde esse vídeo está alcançando. Minha amiga, meu amigo, aproveita para dar um joinha, compartilhar, dizer aqui para mim o que você está achando da minha receita. Você pode me dar sugestões de receita. Eu vou adorar falar com você, tá bom? Sempre que posso, estou entrando aqui no canal, estou falando com vocês, respondendo, tá bom? Muito obrigada para você que já é inscrito e que está aqui no meu canal sempre comigo. Opa, peraí que acho que eu esqueci algo. Aham, esqueci não, está aqui. Pimenta do reino, aqui tem quase meia colherinha. Sal, sal a gosto, tá bom? Pimenta do reino branca. Se você quer colocar uma outra pimenta aí que você está acostumado, pode fazer. Mas essa é a receita original. Eu fiquei sabendo que o rapaz que fez essa receita aqui, gente, isso aqui foi um erro. Ele ia fazer um bolo, esqueceu a receita, a forma aí no balcão. Ó, tem que ficar assim. Logo em seguida eu coloquei o leite quente para ir hidratando, tá bom? Então, falando do rapaz, ele esqueceu a receita no balcão e ficou dura, acredito. Aí, o que ele fez? Ele ia jogar fora, ele pensou bem, cortou e fritou e virou essa maravilha. Essa maravilha. Que bom, hein? O nome do rapaz é Rodrigo. Depois eu vou ver o nome direitinho, eu falo para vocês o nome dele. É de um restaurante muito famoso aqui em São Paulo. Ó, a textura tem que ficar assim, ó, tá vendo? Pode perceber que o leite vai sumindo conforme você vai mexendo, tá vendo? Por quê? Está hidratando a tapioca. Olha lá. Ela tem que ficar assim, gente, bem úmida. Aí, eu coloquei numa forma de vidro. Gente, se for possível, coloque numa menor, porque eu coloquei nessa aqui muito grande. Aí, o que acontece? Ela não deve ficar muito fina. Ela tem que ficar num quadradinho, mais ou menos de uns dois dedos, né? E aqui, eu achei que não ficou da altura que eu queria. Eu deveria ter colocado em um recipiente menor. Pode ser até uma tapo air, se você tiver aí. Porque vai para a geladeira, não vai para o forno, né? Então, é importante que você deixe bem certinho, para na hora de cortar, ficar bonitinho, certo? Vamos lá. Levei para a geladeira. Ficou quatro horas na geladeira. E vim, olha só. Aí, eu coloquei um plástico em cima, gente, para não ficar muito seco, sabe? Ficou assim, desse jeitinho aqui. Ele veio para a geladeira. Logo em seguida, ó, já estava durinho. Ela fica bem durinha. Aí, já fui cortar. Quatro horas depois, eu levei para a mesa, cortei. Olha como ficaram os quadradinhos, tá vendo? Ó. Aí, eu usei um quadradinho, para ir acertando o outro, ó. Desse jeito. Ele fica mais certinho, né? Olha só. Vai fazendo assim, devagarzinho, bonitinho. Sempre lembrando que tudo que você for fazer na sua vida, faça com amor, faça com carinho, faça para Deus. E aí, tudo sai perfeito, não é mesmo? Vamos? Bora lá fritar essa delícia, ver como vai ficar. Gente, faz para você ver. Nossa, vai ser só elogio. Muito gostoso. Olha lá, vamos lá. Óleo na panela suficiente para fritar, gente. Não coloque no óleo fervendo, não, tá? Olha, porque ele é danado para querer grudar um no outro. Você tem que estar separando ele aqui, ó. Porque ele fica querendo grudar, tá bom? Desse jeito aqui. Olha como ele ficou, gente. Olha que delícia. Ficou assim, gente. Isso aqui acompanhado com melado, com a geleia de pimenta. Nossa, ficou muito bom, gente. Muito, muito, muito bom. Olha só que delícia. Vamos ver como ficou por dentro? Olha. Crocante por fora e macio por dentro. Eu acompanhei aqui com uma geleia de pimenta, gente. Eu tenho a receita e eu vou passar para vocês. Vocês vão amar. Bem facinha, bem gostosa. Tem uma receita também de um melado também para comer com isso aqui, que é tudo de bom. Gente, todas as terças e quinta-feiras eu estou aqui, tá bom? Neste canal tenho outros vídeos aqui no canal. Tenho bastante receita já por aqui. Então, gente. Que Deus nosso Senhor abençoe a você, sua família, seus negócios. E até a próxima. Fui! Beijo!